O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor, eu nunca vi um espírito sem resposta. Sabe o porquê? 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 Reciada a glória, receada a glória, receada a glória, receada a glória. O amor going, vamos emaro. O amor de vocês am wack active on your feet. A glória of yours to thee. Deus me desce queis para apropri priced on. Esse inimigo você vai envergonhar Te prepare para o meu deserto A partir de hoje ele vai acabar Uma nuvem vem trazendo chuva Vai chovendo a sua terra seca Se as vaginas vão ser comidas A glória da glória da glória da glória Ele vai cortar o meu cher A glória da glória da glória da glória da glória Adoro eles vão ser Esse apoio me, esse apoio me A minha vitória A minha vitória Pra léss todo Heço Esse apoio me, esse apoio me A minha vitória Amor de terra Amor de terra Assim ó Minha vida Hoje tem Eu tenho Minha vida Hoje tem Amor de terra Sua vida Hoje tem Sua vida Hoje tem Eu tenho Minha vida Me adorou Que existir Que não é minha vida Que sabe o dinheiro O seu mundo Que não é minha vida Na larga e na praça Que é a vida Que é sua vida E agora, quem sabe assim, eu vou chamar e não vou pegar essa glória que eu sei. Pra que eu não me peguei, pra que eu não me peguei. E na praia, a partir de hoje, meu cartilheiro vai votar. E a tua vitória, ela vai ter. Ela vai ter. Se você é capaz de fazer a glória, a glória que eu sei.